Então vamos falar de BIOS. Sim, galera, vamos falar de BIOS. Ah, Richard, mas pra que eu preciso saber de BIOS? Eu, bom, é, como? Bom, galera, muito importante vocês saberem um pouco mais sobre essa função essencial do seu PC, porque através dela você consegue identificar vários problemas e você mesmo, sim, você mesmo, jovem luteador de PUBG, você mesmo pode corrigir vários desses problemas sozinho, não precisa mandar pra RMA, não precisa mandar pra técnico que pode enrolar vocês. Então, pensa duas vezes se não é tão importante vocês saberem um pouco mais sobre BIOS, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, vocês já sabem qual procedimento, se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, o mais rápido possível, aqui embaixo, ó, clica no botão, é rapidinho, é de graça, aproveita que por enquanto é de graça. Fica comigo até o final do vídeo que tem muita coisa interessante, vocês vão descobrir algumas coisas se vocês ainda não sabem, muito legais, beleza? Beleza? Vambora! Fala, galera, olha quem tá aqui de volta, Richard na área, canal HardRish pra vocês. Na hora que você liga o seu PC, mete o dedão lá no botão de ligar, o que acontece primeiramente? Se você responder que o sistema operacional vai ser carregado, calma, vamos com calma, volta um pouquinho que aí você encontra BIOS. Esta sigla vem de Basic in Put Output System. Mesmo que você não tenha disco de armazenamento, tiver somente um processador e memória, e ele não tiver apresentando nenhum defeito, o BIOS, sim galera, o BIOS, se é o sistema básico, então é o BIOS, beleza? Se não ocorrer nenhum tipo de problema de tela pra você, você não precisa nem de disco de armazenamento para que o BIOS funcione. Olha como é que ele é importante. A primeira coisa que acontece no seu sistema, depois que você liga ele, é que o BIOS faz uma verificação básica de hardware, e essa verificação básica de hardware é chamada de POST, P-O-S-T, Power on Self Test. Ele faz as verificações de hardware, e se tudo estiver bem, ele dá um BIP e deixa o seu sistema correr livremente. Se ele encontrar algum tipo de problema, ele pode gerar vários BIPs de forma intermitente. De acordo com esses BIPs, você vai lá no manual da sua placa-mã e consegue identificar na maioria das vezes o que está acontecendo. Caso tudo esteja funcionando da maneira mais perfeita possível, ele depois passa para o, então, sistema operacional. Sinal de que tudo vai bem. Assim que termina de fazer o POST, o BIOS parte para o seu disco de armazenamento. Ali ele verifica o carregador de boot. Se estiver tudo ok com o carregador de boot, então ele passa para o sistema operacional. O famoso chip de BIOS fica localizado na sua placa-mã. É um chip bem pequenininho, que geralmente você encontra com a ajuda do manual da placa-mã e fica próximo a alguns outros chips. A maioria das placas-mãs mais modernas, elas vêm com um sistema de dual BIOS. E o que significa isso? Um sistema de dual BIOS consiste em utilizar não somente um chip de BIOS, mas dois chips de BIOS. E para que isso? Para que caso aconteça algum problema com um chip titular de BIOS, ele faz um, ele tem um backup. O segundo chip de BIOS serve como um backup para caso aconteça algum tipo de problema futuro. Isso gera uma maior segurança e um maior conforto para caso você esteja fazendo procedimentos de atualização de BIOS. Quando você está fazendo esse tipo de procedimento, podem ocorrer vários problemas. E é aí que gera a maior dor de cabeça para um user, ou um técnico, ou seja lá o que for. Na hora que você está lá fazendo a atualização do seu BIOS, nada que seja um bicho de sete cabeças, para isso é importante que você tome algumas medidas preventivas para que não aconteça nenhum tipo de problema. Como por exemplo, evite fazer uma atualização de BIOS em dias chuvosos, em dias que você veja que a sua rede elétrica está oscilando bastante. Outro caso é que se você tiver um no-break... Ah, gente, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o no-break não, não, não podemos utilizar um no-break. Mas nesse é o único momento que você vai mais precisar de um no-break, seria no caso da atualização de BIOS. Mas ele não, não é obrigatório, beleza? Só seguir alguns passos, tudo vai bem, tudo vai tranquilo. Você consegue encontrar dois tipos de BIOS. Um é o Legacy BIOS, que é aquele padrão mais antigo, clássico, e tem aquelas letras que parecem mais um DOS, não sei se vocês lembram. Tela preta, tela azul, lembram? E o UEFI. UEFI que significa Unified Extensible Firmware Interface. Uma atualização do Legacy BIOS. Essa atualização, vamos chamar assim, do Legacy BIOS para o UEFI, foi necessária por causa das limitações do Legacy BIOS. O Legacy BIOS, por exemplo, ele não reconhecia placas conectadas, placas de rede conectadas à internet. Ele não reconhecia sistemas de armazenamento maiores que 2,2 teras. Ele não tinha uma interface gráfica que você conseguia trabalhar com o mouse. Para isso, foi criado o UEFI. Você sabia que o Legacy BIOS tem aproximadamente 30 anos? Estava precisando mesmo dar uma repaginada. A solução para essas limitações do Legacy BIOS foi a criação do UEFI BIOS. Esse padrão foi retirado da Intel, chamado EFI. Nesse novo modelo, ele permite que as limitações do Legacy BIOS sejam contornadas. Com o UEFI, você consegue acessar discos de armazenamento maiores que 2,2 teras. Você consegue acessar placas de rede conectadas, podendo fazer atualizações. Mesmo antes de entrar no sistema operacional, você consegue utilizar o mouse, entre outras coisas. Essa conexão com a placa de rede permite até que você faça suporte remoto, não sendo necessário entrar no sistema operacional. Além disso, ele pode acessar discos GPT e também botar através de mídias removíveis. O BIOS é um tipo de memória ROM. ROM quer dizer Read Only Memory, que traduzindo para o português é memória somente de leitura. Isso indica que é impossível você escrever no BIOS. Quando eu faço todas aquelas modificações na memória e no clock do processador, eu não estou escrevendo? Não, jovem construtor de pontes do Fortnite. Você não está escrevendo. O que você está fazendo é acessando configurações pré-estabelecidas pela BIOS. Você apenas está configurando, modificando uma configuração que já estava escrita lá. Então você não consegue escrever no chip de BIOS. E é exatamente para guardar essas configurações que o BIOS necessita de uma memória não volátil, chamada de CMOS, Complementar Metal Oxid Semiconductor. Cara, o inglês está... As CMOS de hoje geralmente são em memória flash. Não necessita de uma alimentação constante de energia. Já as CMOS antigas, elas precisavam de uma alimentação constante. E como a gente fazia isso? Através daquela bateriazinha que vocês já devem ter visto em várias placas, mas aquela bateria de CMOS, ela serve exatamente para manter as configurações que você já fez no BIOS, vamos dizer assim. Isso quer dizer que se você retirar aquela bateria de CMOS, você não apagará a sua BIOS. O que você fará é setar as configurações de BIOS para o padrão default, ok? Menos um problema para você pensar, você não vai destruir o BIOS se você tirar aquela bateriazinha. Senão a bateria não seria nem retirável. Ela ficaria ali grudada e... Me explica isso. Não, não dá para explicar. Dá? Não dá. Não sei. Bom, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Espero ter desmistificado um pouco mais a respeito deste assunto que amedronta tanta gente. Coisa que você tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado como tudo no seu PC, você tem que tomar cuidado. Mas você também não precisa entrar em desespero, como várias pessoas entram em desespero quando o assunto é BIOS. Espero que eu tenha solucionado algumas dúvidas que vocês tinham. Se eu não consegui solucionar todas as dúvidas, se eu não consegui tirar todas as dúvidas que vocês estavam, tem um campo de comentários exatamente para isso. Aproveitando que eu estou falando de campo de comentários, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, que isso é muito importante para que a gente continue fazendo um trabalho decente. E dá like no vídeo, compartilha. Bom, galera, um forte abraço para vocês. Um bom começo de ano, boas jogatinas e até a próxima! E aí Aaaaaaah